A Câmara Legislativa dá mais um passo rumo à realização de um novo concurso na CLDF. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Brandão, eu sou professor aqui do Direção Concurso e sou consultor da Câmara Legislativa, nossa querida CLDF. Pessoal, e que passo é esse que a Câmara Legislativa deu rumo à realização de um novo concurso? A presidência da casa, o presidente da casa, anunciou o protocolo de um projeto de lei que formaliza o Programa de Aposentadoria Incentivada, conhecido também como PAI. Esse programa, na verdade, já existe, mas agora ele está sofrendo correção por sugestão do Tribunal de Contas do DF. Antes, esse PAI era veiculado por meio de uma resolução e agora, por sugestão do Tribunal de Contas, vai ser veiculado por meio de lei. Portanto, esse projeto de lei está em tramitação e, segundo intenções do presidente, ele pretende aprovar esse projeto de lei nos próximos dias de forma bem rápida para efetivar esse PAI. E por que isso é uma boa notícia, pessoal, em relação ao futuro concurso da CLDF? Primeiro porque, com a formalização do PAI, o presidente vai poder executar esse PAI e os servidores mais antigos vão poder, finalmente, fazer sua aposentadoria, ir para casa, descansar com condições melhores, com seus benefícios e com seus direitos garantidos. Portanto, vão abrir espaço, inclusive, para os atuais aprovados no concurso de 2018, a casa tem interesse ainda de chamar os aprovados no concurso de 2018, que vence em março de 2025. Portanto, vai abrir espaço para esses aprovados. E, assim, com os aposentados antigos, com os servidores novos tomando posse desse concurso de 2018, a casa vai ter um panorama, vai ter um retrato mais real, mais qualificado de quais são as necessidades da casa, quais são os setores que estão precisando de servidores, né? Muito provavelmente, um dos setores que vai mais ter necessidade é o cargo de analista com formação de nível superior em qualquer área, porque foi o primeiro cargo desse concurso de 2018 a ter o cadastro reserva finalizado já há algum tempo, na verdade. Portanto, a realização desse PAI, a formalização desse PAI por um projeto de lei, a aprovação, que deve ser breve, a execução do PAI, com a adesão de servidores da Caixa, que já tem tempo e idade para se aposentar. Estão recebendo até agora o abono de permanência, esses servidores vão sentir a vontade para se aposentar, a casa vai poder suprir novos cargos com o atual concurso vigente, vai ter uma visão, portanto, completa para realizar o novo concurso, né? E o novo concurso, a gente já disse aqui algumas vezes, é um compromisso do atual presidente, que foi reeleito. Então, pessoal, são notícias boas atrás de notícias boas, né? A gente já tem uma comissão, um grupo de trabalho fazendo estudos, pesquisas sobre as necessidades da casa, portanto, assim, é uma série de fatos, uma série de pontos que a gente vai ligando que tudo leva à realização do novo concurso, tá joia, pessoal? Quando a gente tiver mais informações, a gente vai trazer aqui, por meio do canal do YouTube do Direção, ou então pelo portal de notícias com a equipe de jornalismo do Direção Concursos, só acompanhar a gente, tá joia, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Estude, hein?